Meu nome é Fábio Perger, sou presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a segunda associação de maior número de associados do estado de Minas Gerais. E sou presidente do grupo Lima e Perger, que compreende 11 empresas que atuam na área de material de limpeza, cosméticos, indústria de manufaturamento de plásticos, alimentos e fertilizantes. Hoje nós atuamos com um público muito grande e de muito espectro de atividades, então cada vez mais está difícil de compreender a necessidade e os anseios de cada tipo de cliente, seja pelo tamanho, pelo ramo de atividade, então nós temos que ter parceiros fortes que consigam nos munir de informações para que a gente tenha acesso a real necessidade do cliente e que consigamos superar as expectativas dele também, porque às vezes achamos que estamos atendendo bem, na realidade o que ele esperava de nós é uma outra coisa. Então hoje, cada dia mais, hoje atendendo uma gama de aproximadamente 25 mil clientes mensais, fica mais difícil o contato direto, não só pela correria do dia a dia, mas principalmente pela diversidade de itens e atividades com que o nosso grupo opera. Por isso a importância de ter parceiros muito fortes, igual a Connection, que nos deixa cada vez mais próximos ao nosso cliente, que é a nossa razão de existir como companhia também. Então é um reflexo, essa modernidade está chegando cada vez mais forte nas empresas e a gente vê isso no dia a dia, principalmente nas pequenas e médias empresas, onde não tem nenhuma tecnologia desenvolvida para o atendimento direto de clientes. Então, eu parabenizo muito as empresas que fazem esse erro de ligação, que conseguem compreender na íntegra os anseios e as necessidades dos seus clientes. Essas vão perseverar ao longo do tempo. Esse é o grande segredo de sucesso, principalmente das pequenas empresas, porque as grandes já têm marca consolidada, já tem o mercado. As pequenas não, elas só vão se diferenciar a partir do momento que elas superar muito as expectativas do seu cliente. Esse é o grande segredo de sucesso. Então, deixo aqui esse recado para que a gente consiga usar ferramentas cada vez com maior tecnologia para acessar esse cliente de maneira a superar muito os seus anseios. Eu gostaria de deixar muito explícito o quanto é importante a proximidade com empresas, prestadoras de serviço, que conseguem fazer o link entre companhia e cliente. Até mesmo porque esse não é o core business principal das empresas que fabricam alguma coisa, não é o core business principal das empresas que transportam e etc. Falar com o cliente, compreendê-lo, é uma arte. E essa arte, ter um terceiro especializado, é uma das razões de sucesso de muitas empresas. Nós adotamos esse princípio, principalmente utilizando ferramentas, igual a Virtual Connection, a fim de conseguirmos um maior resultado. Afinal de contas, vivemos de resultado, de lucro. Nenhuma companhia vive sem esses dois fatores. Portanto, pessoal, ter parceiros que compreendam, que saibam das suas limitações, que saibam conhecer profundamente o seu produto e vão compreender se ele está acessível, se ele está enquadrado no que o mercado espera. Então, nós contamos muito com o apoio dessas empresas, como no caso da Virtual Connection.